Pra todos os pilotos de fuga É o DJ Gumix, palhaço Respeita E aí, Gumix Vai começar a sessão de grau De perna cruzada, passa a mão no chão Piloto automático, essa é a missão Olha as monta fora do guidão Tampa do tanque, tem que dar Aberta de braço cruzado Nós olha pra selfie, grau, arte, SP Tá na camisa? É o destaque dos moleque Aquele abraço para o interior Aquele salve para a capital É 20 pequeno e vem de pequenina Cê está ciente, quem é a voz do grau? Manda um salve para todos os parceiros Hoje é nós, amanhã nós de novo Lançar o grau 2017 Evolui com 2018 No terminal chicote, estrala Ricardo Muniz, volta pra fuder 2, 3, 4, cara em cima da XRE Salve parceiro do grau Chapeando com o Lincoln De braço aberto com as duas no chão No estilo gringo No mix no toque Tá embaçado, hein? Nós é o toque Na favela tamo de motinha Pros c**** não fiquem em choque Na lembo que tá puxando bonde Emocionado não se empolgue Avisa lá em todas quebrada Que hoje é girudoso as cortes Só o dom do toque Não fiquem em choque na quebrada Oito do final de semana Rolê de moto sem placa Se é fofinho fica na janela Falando que é roubada Pico sujo, você está ligado Que é só corte e dejetada Carbura de estrala Carbura de estrala Mas só quer um espaço Pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa a minha XR e E Sem ter que correr E os homens interromper E vim de caô e a moto Querer prender pra quê? Aê, a gente chega com o mix Aê! Hoje é sexta-feira Hoje eu vou pro peão Os bico fica em choque Em cima da meia-meia No maior chave de quebra E nasci em tomar glock Em qualquer quebrada Que nem fô Nós é bem respeitado E bem recebido Igreja pra mim é modinha Que quer falar mal E quer colar comigo Porque eu Eu vou encostar E os vãi me tentar Pegar os menino louco de meiota Eu quero ver pegar E os vãi me tentar Pegar os menino louco de meiota Eu vou encostar E os vãi me tentar Pegar os menino louco de meiota Eu quero ver pegar E os vãi me tentar No set do com mix de meiota Aqui no set do Gumix as novinha fura a lupa Sem cap eu to mal chave, sem placa nós tumultua É grau pra lá e pra cá, mas se brotar a viatura E aí Diego Mix, se casas e dá de show É só grau, é só fuga Sem cap nós tamo ao break, sem placa nós tumultua É só grau, é só fuga Vai, é só grau, é só fuga Vai, é só grau, é só fuga É ae